Bem o Valencia, fechou o Valencia, foi pro fundo, entrou batendo com força, bola bateu no corpo ali do Figueiredo, tentando de longe, do America Cueto, bateu seco aos 20 minutos e 50, ele pegou firme de fora da área, a bola foi pro lado esquerdo do goleiro Abelha, diminui o America aqui no Maracanã, agora Flamengo 3, América 1, Vejam aí no replay, como Cueto pegou esta bola, batendo firme uma pancada